Solteiro sim, peraí, dozinhos, vamos lá Vamos beber cachaça e o amor machuca Vamos beber cachaça e o amor Solteiro sim, solteiro sim Vamos beber cachaça e o amor E vamos beber Estou lá E hoje é dia de deixar os juízes em casa Estou pegando a quarta-feira Feita sábado e domingo Essa bebebeira Eu vou cair, não vai nascer Ela, 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 não caiu Ela, 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 ela Ela, 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 não caiu Não vai nascer Já tô liberando e todo pra fazer lenteira Solteiro sim Solteiro sim Sozinho nunca Vamos beber cachaça e eu vou batir Vamos beber cachaça e eu vou solteiro sim Sozinho nunca, solteiro sim Sozinho nunca, vamos beber cachaça e eu vou batir Vamos beber, que é verdade E hoje é dia de deixar o juízo lembrar E só vai lá na quarta-feira Deixar sábado e domingo essa bebedeira Eu vou cair na bagaceira Eu já tô liberado e doido pra fazer vencer Solteiro sim Solteiro sim Sozinho nunca, vamos beber cachaça e eu vou batir Vamos beber cachaça e eu vou Solteiro sim Solteiro sim Sozinho nunca, vamos beber cachaça e eu vou batir Vamos beber cachaça e eu vou batir Eu peço a nossa vez Valeu